Um método de multiplicação que funciona da seguinte maneira. Você vai dobrar um dos fatores e calcular a metade do outro. A metade de 36, 18. O dobro de 15 dá 30. A metade de 18 dá 9. O dobro de 30 dá 60. Aqui é um número ímpar. Você vai fazer o seguinte, vai subtrair uma unidade do ímpar e o 9, no caso, vai virar 8. E a metade do 8 vai ser 4. O dobro de 60, eu continuo calculando o dobro, dá 120. A metade de 4 dá 2. O dobro de 120, 240. A metade de 2 é 1. E o dobro de 240, 480. Eu vou pegar apenas as linhas que têm número ímpar. Aqui está a linha do ímpar. E aqui também a linha do outro ímpar. Eu vou agora adicionar esses números aqui. Vai dar exatamente o resultado da multiplicação de 36 por 15. 60 por 480, 540. Oh!